Agora a gente vai falar de um outro evento que é tradicional, que é realizado há anos na Escola Duque de Caxias, aqui em Porto Velho. E a cada ano os estudantes ficam mais animados em participar. É o Fest Duque que foi realizado ontem e descobriu novos talentos para diversos tipos de arte. Na Escola Duque de Caxias, as aulas têm um ritmo diferente. Um projeto cultural na escola tem envolvido os estudantes em atividades artísticas. O Fest Duque Cultural é um evento que começa como uma aula normal de literatura ou língua portuguesa, mas pode terminar assim, como um espetáculo no pátio da escola. No projeto, os alunos escolhem um tema, pesquisam, discutem e produzem textos para o jornal da escola. Esse é um projeto que incentiva a leitura e que integra os alunos de primeiro ou nono ano. Então há um envolvimento de toda a comunidade escolar, vocês estão vendo, pais, professores, todos estão, se fazem presentes nesse evento. Os alunos também fazem poesias e letras de música. Depois participam de uma oficina de técnicas vocais e, por fim, cantam para toda a galera da escola. Esta é a primeira vez que a Josiele se apresenta em público. Começou com um poema, que a minha professora Maria Antônia, professora de português, me ajudou a editar uma música, que o professor Amargo, que compôs a melodia. Todos os cantores são julgados por uma equipe de músicos profissionais. Aqui na escola Duque de Caxias, não tem só gente talentosa na música e literatura, também tem os artistas gráficos. André se destaca nesse tipo de arte, desenhando o pessoal da sala. Chamar a atenção do pessoal que vem ver, que eu coloquei as mensagens, diga não as drogas, com um desenho assim, com os professores, e engraçado, para chamar a atenção mesmo. São caricaturas, é isso? Isso, isso mesmo. Então eu queria homenagear todos os professores aí, diversos, diversos, e mostrando aí um pouco de talento da nossa professora. Abra o seu óleo para não se arrepender, a droga é um terror e muita gente não quer ver, a vida é muito bela, tem muito o que fazer.